Após uma reunião com representantes de entidades de caminhoneiros, o governo anunciou uma proposta de acordo para a suspensão da paralisação da categoria. Nós celebramos todo esse acordo, o governo avançou em todas essas solicitações, respondendo e correspondendo a essas solicitações, para que nós pudéssemos chegar aqui e dizer humildemente, nós precisamos que todos vocês caminhoneiros retomem a atividade, o Brasil precisa de vocês, a família dos brasileiros precisa de vocês, a família de vocês precisa de vocês. Nós precisamos muito de retomar a atividade, a nossa vida normal. Com a proposta, o governo assume compromissos como reduzir a zero a alíquota da CID em 2018 sobre o óleo diesel, manter a redução de 10% no valor do óleo diesel a preços na refinaria já praticados pela Petrobras nos próximos 30 dias, assegurar o período mínimo de 30 dias para reajustes do preço do óleo diesel, isentar os caminhões vazios de pedágio. Além disso, o governo também propôs facilitar a contratação de transportadores autônomos da Petrobras e da Conab. Vamos editar uma medida provisória em até 15 dias para viabilizar que a Conab reserve 30% do seu frete para os autônomos, que vão comparecer através de cooperativas ou entidades sindicais para habilitar-se a este frete da Conab em todo o território nacional. Segundo o ministro da Fazenda, o acordo mantém a autonomia e a política de preços da Petrobras. O preço, ele ficará fixo nesse patamar que foi definido pela Petrobras por 30 dias. Petrobras está oferecendo os primeiros 15 dias e a partir do 16º dia isso será pago pela União. Então, nós vamos criar um programa de subvenção econômica para que a gente possa pagar esse custo, que é a diferença entre o preço que está fixado e o preço que seria praticado pela política da Petrobras. Então, não há nenhum prejuízo para a Petrobras. Pelo texto do acordo, os representantes dos caminhoneiros se comprometem a apresentar a proposta aos manifestantes. No documento, as entidades reconhecem também o empenho do governo federal em buscar soluções para atender as demandas da categoria. Eu acho que os caminhoneiros vão ter a responsabilidade e ter o entendimento do que foi conquistado para eles aqui e começar uma desmobilização de forma pausada, organizada, sem correria. Em Belo Horizonte, durante a posse dos novos dirigentes da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, o presidente Michel Temer comemorou o avanço das negociações com os caminhoneiros. Ele também destacou que vai cobrar das equipes econômicas dos estados que analisem a cobrança do ICMS. Esse imposto estaria pesando no valor final dos combustíveis. A assinatura deste acordo, de que todos participaram, vai naturalmente fazer com que os caminhoneiros sejam atendidos, primeiro ponto, e segundo ponto, seja também atendida a população, porque os caminhoneiros prestam um relevantíssimo serviço ao país, na medida que são os encaminhantes, digamos assim, de toda produção nacional.